Olá meninas, vim mostrar o que eu comprei da PW, na verdade o que eu ganhei, é o que eu ganhei, eu ganhei duas palhetes da PW, apesar que eu escolhi, então eu não sei o preço, por isso eu vou informar vocês, essa daqui é a número 3, olha que linda, tem bastante cores, bastante variedades, vou aqui no verde um azul, um preto, um laranja, um cinza, e um, sei lá que cor é essa, um amarelo 15 reais eu gostei, gosto da pigmentação da PW, muito boa, ó as cores, verde, azul, preta, laranja, amarela, uma cor meia, não sei dizer, e essa é a prata eu gosto, particularmente eu não tenho o que reclamar da PW, e eu comprei a número 4 aí eu vou pegar um preto um marrom com dourado um verde musgo um azul com purpurina, que foi o meu preferido um azul escuro um lilás que é lindo de morrer olha, esse azul também é bem bonito ó tem uma variedade de azul aqui, gente que é uma, o rosa chiclete umas cores lindas aqui, tipo, esse marrom também é bem bonito daqui a pouco eu tô passando a palheta ah, esse laranja esse laranja é coisa de louco bem verão 2010, gente olha, 15 reais digo digo, repito não faço propaganda de coisa que não é fixa não faço propaganda de coisa que não presta pode ser a melhor marca do mundo tipo, tem coisas da contém um grama que eu não aprovo e eu falo eu falei até pra uma menina no youtube mesmo que ela falou da contém um grama e aquele pó mineral que vem com o pincel eu ia comprar mas eu não comprei por quê? porque o pincel é duro cara, quase fez uma esfoliação na minha pele e aí eu falei eu não vou comprar porque eu não vou usar então eu não faço propaganda e eu compro coisas que são baratas e são legais de usar que você não gasta muito dinheiro e você faz uma bela make recado dado e eu gosto muito da Pw eu digo que a Pw e a Ruby Rose andam a um lógico que existem coisas que são mais favoráveis na Ruby Rose mas não digo que com um potencializador de sombra ou um primer bem legal não fica uma bela sombra fica ótima e tem preços super em contas tem estojinhos esse eu pago 15 reais mas tem estojinhos de 6 reais de 5 reais e são maravilhosos adoro a Pw e ó gosto pra caramba e essas são as cores um preto um marrom com dourado um verde o rosa chiclete um não sei que cor um azul um roxo um azul um azul com purpurina um marronzinho e o tão laranja 2010 e aí continuando de Pw esse lápis preto e esse lado marrom tem uma fixação muito boa por sinal ele é a prova d'água gente sim sim claro claro é eu paguei 1,50 olha ele é bem forte ó tô passando o dedo aí da seção Pw também eu comprei esses 3 lipstick lip gloss que foi o número 3 que é um cor da boca e aqui embaixo um gloss única coisa que eu tenho a reclamar que nem eu falo falo de qualidade falo das coisas que também não é que é o fim da picada mas eu tenho que avisar esse gloss é maravilhoso as cores são lindas esse aqui é o número 11 porém é o gloss quando você passa eu não sei se é a purpurina que eles colocam que é meia grossa mas quando você dá aquela passadinha no lado assim ó você sente uma coisinha meio grossinha sabe mas não é nada de lixo não eu já vi gloss gloss piores é esse aqui é o número 7 que é o rosa chiclete gente eu lembrei da Karen na hora desse daqui da Karen da Greciane que elas adoram rosa chiclete né esse aqui é o número 3 que é o batom o gloss esse aqui é o número 11 que é o batom e o gloss esse aqui é o número 7 o batom e o gloss olha o gloss que rosa chiclete maravilhoso né e aí eu comprei esse da Ruby Rose que é a cor número 1 paguei 5 reais nesse tá de lipstick e o gloss paguei 5 reais e eu gostei bastante ó o cheirinho de fruta muito bom olha esse é o da Ruby Rose o batom e o gloss e aí eu comprei um da Tango que é nessa cor assim mas dessa cor não tem nada confesso ó o gloss é mais forte e esse gloss é bem sutil viu é não tem nada de pegajoso esse é o gloss e esse é o batom o batom não tem nada a ver com gloss aí falando em rosa chiclete eu achei essa marca Veridicat porque eu não achei luisance com cor rosa chiclete e aí eu comprei esse batom eu paguei 2,50 2,90 3,90 é a cor número 15 e olha a cor total rosa chiclete se você passar um lápis branco eu acho que fica mais ainda eu não fiz esse teste mas vale a pena tentar e não satisfeita eu comprei 2 mas quem quiser eu vou lá e compro tá e comprei uma sombra grafite de número 13 sombra 1 grafite da essência de pose 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 sei como fala gente não é igual a do Marcelo a do Marcelo a noite gente é maravilhosa ela vem com os shimmerzinhos aqui ó meio prata mas não me agradou muito eu prefiro a do Marcelo Beauty vou comprar porque a minha do Marcelo Beauty se espatalou no chão ficou assim e comprei esse lápis é cajal da Jordana que eu já vi a Isabelle a Isabelle falando que ela adora as coisas da Jordana e eu decidi comprar gente não é que papis é bom eu fiz um teste no olho vocês não tem noção eu passei lencinho eu lavei eu passei removedor de maquiagem e ainda ficou com os negócios aqui ó bem aqui rente a raiz ele é um azul um preto azulado na verdade black blue é um preto azulado gente que cor linda olha aqui pra fazer um tutorial com azul assim maravilhoso eu paguei 80 centavos nesse lápis vocês não tem noção 80 centavos eu fiquei de cara assim na hora que eu vi e foram essas as comprinhas eu volto pra falar de pincéis e e mais duas palhetes tá? um grande beijo até mais tchau 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 tchau